51 anos foi preso e um adolescente de 17 anos apreendido, suspeitos de envolvimento com tráfico de drogas e de planejar um ataque contra um policial militar na cidade de Cabo Verde. Olha só. Segundo a polícia militar, a ação foi desencadeada após uma denúncia de que o suspeito de 51 anos planejava enviar o adolescente de 17 anos para a casa do PM para atacá-lo, porque o militar teria apreendido com parças que estariam envolvidos com o tráfico de drogas. Durante as buscas, a polícia recebeu denúncias de que o homem estaria em um astra, em Cabo Verde, pronto para entregar os entorpecentes. No entanto, ele não foi abordado e seguiu para Muzambim. Pouco depois, uma equipe recebeu informações de que o investigado retornaria para Cabo Verde para buscar o adolescente e seguir para Poços de Caldas. Só que os militares conseguiram interceptar o carro próximo ao bairro Espírito Santo Andrade. De acordo com a polícia, o suspeito tentou resistir à prisão. Com ele, havia três pacotes com crack e R$ 1.221. Na mochila do adolescente, os militares acharam uma porção de maconha. O jovem ainda tinha R$ 300. Em uma mata próxima ali do local, mais materiais escondidos. Uma garruxa calibre .22 com duas munições, sendo uma delas intacta, além de drogas e celulares que estavam em um carro. O conselho tutelar foi acionado e compareceu ao quartel da polícia militar em Cabo Verde. Olha, ver aquela mesa recheada de dinheiro, de drogas, é uma tristeza. Eu quero fazer o aspecto do avanço que este aqui é Santo今. Eu acho que éei bem para o próximo vídeo. Se 같아 um lado contra os índadinhos ou komme always,